E aí E aí Estás tu para dançar comigo? Pode ver que eu tenho aqui uma dor Se não, se calhar não vou poder dançar contigo, não há mais nenhuma Vamos comer isso Vamos comer isso Isso, vai Vamos comer Estas vezes vem a dançar tudo Você é tão querido É tão frio Não é fácil Não é fácil É fácil Não, não é fácil 짝 Não estou mais brincar, né? Ah! Que coisa boa! Ai, vai, larga-me! Larga-me! Larga os braços! Larga-me! Segura! Esquerda o quê? Isso, deixa de cair para trás! Deixa as costas caírem! Abre os braços! Aqui? Isso! Isso! Aqui! É bonito ou não? O que fiz nos meus olhos? Faz-te dar uma 50 voltas? Está pronto! Está bem, está? Só falta fazer bem! Mas tirando isso, tirando fazer bem, está feito! Permita! Então agora pode vir a bailarina! Exato! Não pode ser, não pode ser! A sério! Estou para a sério, estou para a sério, estou para a sério! Eu acho que pensei que tu já dançabas à poema! Nunca dançaste! Fiz balé até a quarta classe! No balé, tu tens sempre pontas! Então eu estou sempre com as amigas de pés a fazer tudo! E aqui é calcanhar! É chão! É tudo arrastado no chão! Primeiro é que a Olivia tem um corpo! Ela tem que se acalmar! Olivia! Esta hora vocês já viram? Já viram a Olivia no tempo? Já! Portanto, obrigada! Foi fixe, não foi pessoal! Olha, pois ela ainda provoca! Eu tenho um bolso aqui! Tirar aqui o meu bolso de mágico para a meta! Obrigada! Tu é que estás ótima! Estás para o blogger! E tu também! Eu sou a Olivia no tempo! E eu à tua! Obrigada! Próxima! Próxima! Vai aqui! Vou gravar! Olha! Assim! Também não! Dançar comigo é certo! Então não esquece isso! Não! Pronto! Esta semana vou dançar pra isso! É! És o que é aí! Mas por que não queres dar a roupa também? É só por isso! Não só queres dizer por isso! É por isso! É por isso! Ah! Estou assustando! Alba! Respondeu! Ah não! Mas eu vesti! Já era bonito! Ah pronto! Está bem Olivia! Está fora! Olivia! Esta da minha intuosidade! Grande a minha! Eu não quero dizer! O quê? O que é? O que é? Estou a fazer? O qual é que eu vesti? Não, 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 não. É uma boa música. Colhões de pedaços. Não é? Não é? Colhões de pedaços. Este Mingo, vamos dançar tanto na Dança com as Estrelas. Eu danço. Em casa e na discoteca. É mais ou menos a mesma. Não, não tem nada a ver. Está tudo bem? Então esta é aquela parte em que eu digo. Já a seguir, não percam o meu tanque com André Branco. O Márcio ainda está ensaiado. Olha isto. Isto parece, por acaso, uma sala de ensaios. Isto parece uma sala de ensaios. Estou a dar a coreografia à minha guardarina. Ela está enquanto se está a pentear. Estou a explicar que ela está com algumas dúvidas. Só para ela não se enganar. Vai correr super bem. Claro. Esta é a sala de maquilhagem. É aqui que grande parte da magia acontece. É aqui onde elas ficam giras. E eles. Desculpa lá. Porque eu podia fazer assim e estava ótima. Não, mas agora vou transformar. Bora lá. Esta aqui é a Sofia. Olá. Não, mas agora vou deixar ver. Linda, já vá. Você és tão bonita. Ai, e a Sofia também que gira. Estou vendo bem. Eu adoro. Pode escolher. E aqui vou fazer assim. É, ou não. Não, não. Não, 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 não. Esta é a minha vida de vestidores, quem conhece já sabe. Tire sempre 5 minutinhos para estar assim. Deitado na noção com as pernas para cima. Deixas-me a gozar. Música Acho que qualquer mulher no meu lugar fica doida a vir aqui. Este é o guarda-roupa do Dança com as Estrelas. Tem todos estes conjuntos que já foram usados, mas muitos deles, como o meu vestido, este é o vestido para a minha educação, são feitos de propósito. Este foi feito em duas horas, assim. Relâmpago. E não está ao máximo? Estou muito contente. Ah, e tenho sapatinhos com brilhantes. Não pode ser. Tenho tanta sorte que as minhas sandálias têm brilhantes. Pronto, isto está quase. Agora é retocar a maquilhagem, dar um último jeito ao cabelo, porque ainda não abrimos. E ir para o palco. Desejem-me sorte. Música 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 But I can't help to fall for you repeatedly